Fala, amigos cachorreiros, papai, saiu para comprar algumas coisas, vi, que gastou mais comigo do que com ele. Pelo menos não é caloteiro como o seu Madruga. Meu Deus, cachorreiros, estou escutando vozes desde que comecei a assistir TV. É que você assiste muito, Chaves, com seu mano, covão. Papai, liga agora para o psicólogo Canino. Até esqueci que estava saboreando um eudugute. Fico, volte para eles, cacobô, você é bonitão. Estou começando a ficar com medo. E, coubô, você acha que seu humano é ele mesmo? Mas na realidade vocês têm uma realidade alternativa. Vêm muitos coubôs com seu humano, mano. Papai, os cachorros, pensamos um monte de coisas ao mesmo tempo na minha cabeça, vem. Amo meus humanos, mas também vem essas vozes até o Rick e Morty, que adoro. Cadê o guardanapo, papai? Estou fazendo a maior bagunça aqui. O que conta tudo? Fala só, mãe, o que eu digo, coubói? Meu Deus, papai, nem posta isso. E outra coisa, ou você está bêbado, ou meu eudugute está batizado. Como é que você esqueceu que foi no veterinário? Então, monstizinha, você está grog menino. Eita verdade, cachorreiros, estou grog ainda. Fiz dois raios X do cotovelo. Peço a todos que torçam por mim, dependo da sua torcida para passar por essa fase. Espero não precisa fazer cirurgia. Desse jeito, seu papai vai ficar devendo 14 meses de aluguel no veterinário. Somos parceiros, eu e meus humanos, vamos até o fim. No primo, pare que estamos na torcida, vai dar tudo certo, siga minhas mãos. Isso aí, Chapulim pessoal. Torçam assim que sair os resultados, falamos aqui, até logo. Tchau. 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 Tchau.